Fala meu amigo, aqui é o Guilherme Brito e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBLCM. De todas as semanas eu estou trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando você tem tecnologia, quando você tem banco de dados. E nesse vídeo de hoje eu quero estar trazendo aqui o principal erro de quem não consegue entrar no mercado de tecnologia. Acho que muitas pessoas cometem esse erro, eu quero estar trazendo realmente esse ponto para que a gente consiga te ajudar a realmente conseguir entrar no mercado. Eu vejo que existe uma grande barreira ali de entrada, ao mesmo tempo que tem muitas vagas, as pessoas que estão fora não conseguem entrar. Porque é um mercado realmente que já exige normalmente projetos críticos, muita coisa. Então a gente tem essa barreira aí de entrada, de muita dificuldade de algumas pessoas em não conseguir entrar. Eu vou estar falando o principal erro aqui nesse vídeo, então fica até o final, porque realmente isso aqui pode ajudar bastante você. Beleza? Vamos lá pessoal, se você está gostando aqui dos nossos vídeos, deixe um like aqui, se inscreva aqui no nosso canal. Lembrando que essa semana está rolando uma masterclass sobre a linguagem SQL, tá? Então se você realmente quer aprender banco de dados na prática, quer aprender com muita mão na massa, a linguagem SQL sem dúvida é uma grande porta para você conseguir entrar no mercado de tecnologia. Vamos lá pessoal, acho que o principal erro ali que eu vejo das pessoas que não conseguem entrar no mercado de tecnologia são as pessoas que desistem de entrar na área de tecnologia. E muitas vezes dentro dessa desistência existem algumas causas interiores ali que podem ser analisadas, que podem fazer com que as pessoas desistam, tá? Eu vejo, já vi até algumas notícias que entre 60% a 70% dos universitários desistem dos cursos de tecnologia. Então é uma taxa muito alta. E dá para ver claramente o quanto que a faculdade não tem as condições necessárias para que o profissional consiga entrar dentro do mercado. Então só o fato de 60% a 70% dos universitários desistirem dos cursos, a gente vê que o nosso tipo de ensino, cara, ele não é o melhor ensino adequado realmente para a área de tecnologia. Então a melhor forma de fato de você entrar no mercado é conversando com quem está no mercado. E o que pode estar causando esse tipo de desistência, tá? Eu vejo que as pessoas que normalmente trabalham na área de tecnologia são pessoas muito resilientes. São pessoas que não desistem. São pessoas que reprovam numa certificação e vão fazer de novo. São pessoas que, cara, trabalham pesado, têm vários problemas ali no dia a dia, mas continuam, continuam, continuam. Então desistir, cara, é o principal erro de quem não quer, de quem não consegue entrar no mercado de tecnologia. Então só se você não desistir, cara, você só vai conseguir se realmente você continuar. Então esse é o principal ponto aqui que eu quero trazer para você, tá? E a primeira coisa que pode causar essa quantidade de desistências, né? Eu acho que, primeiro, que o mercado não exige a questão da faculdade. A faculdade, muitas vezes, ela é muito teórica. Então não tem essa questão ali de tantos projetos práticos como que é o que as empresas precisam, né? O que as empresas precisam hoje? Ah, de pessoas que sabem executar os projetos. Se você não sabe executar um projeto, é que vão te contratar, tá? E a melhor forma de você aprender hoje a entrar no mercado é conversando com quem já está lá dentro. Entendendo qual que estrategicamente é a melhor vaga? E outra coisa que faz as pessoas desistirem, tá? Ficar estudando assuntos muito avançados sendo que você está buscando a sua primeira oportunidade. Eu vejo pessoas fazendo pós-graduação sendo que não estão nem no mercado. Qual que é a lógica disso? Pós-graduação para quem já trabalha, para quem já está dentro, tá? Então esse é um ponto aí que eu vejo que é um ponto muito, um erro muito comum. Querer estudar temas avançados, temas como full stack, a parte de ciência de dados, a parte de inteligência artificial, cyber security, sendo que você está bem no início. Então muitas vezes essa falta de direcionamento e muitas vezes uma faculdade com temas ali que não são os melhores temas para uma pessoa começar, pode fazer com que as pessoas desistam, que elas desanimem, que elas não consigam atingir o objetivo. E esse é um dos principais erros de quem não consegue treinar a área de tecnologia. Não ter o direcionamento, não ter uma estratégia, estar seguindo métodos tradicionais que não vão te preparar para o mercado. Então muito cuidado com esse principal erro. Cara, quantas vezes eu não tive sucesso ali durante a minha carreira de 17 anos? Quantas vezes eu recebi uma prova de certificação, não passei numa matéria da faculdade, teve algum projeto, cara, que deu algum tipo de problema e que não tivemos o resultado esperado? Quantas vezes isso não aconteceu? Erros, etc, isso acontece. Só que quem consegue realmente entrar, ter sucesso, crescer, se desenvolver e chegar lá? Quem realmente não desiste, tá? Então eu quero deixar realmente essa mensagem aqui para vocês, para que você se atente. Realmente vale a pena você desistir tão fácil? Ou se você está desanimado, cara, busca ajustar a sua rota. Procure uma metodologia, um mentor, alguém que já passou nessa jornada, alguém que está dentro do mercado, para poder realmente te colocar nesse patamar. Para te ajudar a chegar nessa rota, nesse objetivo que você está buscando. E sozinho, cara, é muito difícil. Seguindo os métodos tradicionais é muito difícil. Por isso que a gente vê aí matérias que 69% dos universitários desistem dos cursos. Isso é muito alto. Porque tem uma coisa errada. Porque estão querendo entrar do jeito errado. Porque não está eficiente, não está fazendo sentido. Muitas vezes você estuda muitas coisas ali na faculdade que você não vai nem utilizar no dia a dia de trabalho. Não é nem necessário para a carreira que você está buscando. Algo que é, cara, muito superficial. E que simplesmente é um mercado ali que você vai assumir uma dívida ali por dois anos e meio, quatro anos. E que não vai fazer outro sentido assim. Se você quer me ajuda para poder realmente conseguir entrar no mercado. Hoje nós temos vários programas que a gente pode te ajudar. E essa semana a gente está com algumas vagas, uma sessão estratégica de carreira. Onde lá nessa sessão estratégica, a gente consegue marcar um bate-papo comigo e com o meu time de consultores. E te dar um direcionamento de como que você consegue entrar nesse mercado em 90 dias. Como que você consegue realmente uma vaga dentro da área de tecnologia. Então eu estou deixando o link aqui também aqui embaixo. Clica, me chama lá no WhatsApp. Que a gente consegue, quem sabe, se você for selecionado, fazer um bate-papo para poder te ajudar. com esse objetivo de entrar no mercado de tecnologia. Se você está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Habilite as notificações. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast. Como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DB1CM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu.